Olha as toadas aí o vaqueiro, olha o piradão de novo aí nas vaquejadas, bora me doce a sonorização. Weber Farce, mandando as pecais. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei. O canto é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital. É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Chama na bota, chama na bota, vaqueiro. Isso é forró, pisada de ouro, bora germando produções, empresário. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei. O canto é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital. É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Bora, Juliano, meu patrão! Riquinho, bem novinho, macho, ó! Bora, macho, véi! Joga pra cima, vai! Isso é pisada de ouro! Eita, forrozão, menino! Isso é minha pisada de ouro, papai! Bora, germando produções, menino! Esse é meu patrão! Cleber Farra Cederes, mandando as melhores! Ô meu nego, meu chamego, me faz arrepiar, me faz delirar! Ô meu nego, meu chamego, me faz arrepiar, me faz delirar! Você me dá atenção, você é a sensação, com você eu vou viver ao lado de você! Minha doçura, que gostoso você é! Você é meu homem e eu sou sua mulher! Ô meu nego, meu chamego, me faz arrepiar, me faz delirar! Oh meu nego, meu chamego, me faz arrepiar, me faz delirar! Oh meu nego, meu chamego, me faz arrepiar, me faz delirar! Oh meu nego, meu chamego, me faz arrepiar, me faz delirar! Você me dá atenção, você me dá atenção, você é a sensação, com você eu vou viver ao lado de você! Minha doçura, que gostoso você é! Você é meu homem e eu sou sua mulher! Oh meu nego, meu chamego, me faz arrepiar, me faz delirar! Oh meu nego, meu chamego, me faz arrepiar, me faz delirar! Minha doçura, que gostoso você é meu homem e eu sou sua mulher! Foi, foi, vou, foi, vaqueiro que é bom, vaqueiro, gado, treme no aboio! Cheguei na frente, essa é mais onde, róbuta pisada de ouro, essa é nossa galera! Ba't sei pra estourar! Manhã, fazer menos, tinha um dos vitais! Olha, nasci pra ser vaqueiro, minha marijuana é baguejada! Derruba gado, derruba gado, na arena sou respeitado! Vaqueiro campeão, quando bate esteira acena, eu já tô com a boi no chão! De bom vaqueiro, sou afamado, considerado, eu sou rei, já tirei lenda Bate recorde, tô no ranking titular, sou vaqueiro top 10 Toda disputa é acerrada, não perca um boi, é coisa baixa O gado sabe, quem é que manda no apoio do vaqueiro, touro bravo já amansa Boi, boi, é boi, é boi, é boi, 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 vaqueiro que é bom, vaqueiro o gado treme no apoio Boi, boi, é boi, é boi, é boi, 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 vaqueiro que é bom, vaqueiro o gado treme no apoio Cê pediu neguinho, tá aí, toma aí um swing no seu paredão Esse é o forró, pisada de ouro, chama, 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 chama Olha, nasci pra ser vaqueiro, minha cena é vaquejada Derruba gado, derruba gado, na arena sou respeitado Vaqueiro campeão, quando bate esteira cena eu já tô com o boi no chão De bom vaqueiro, sou afirmado, considerado, eu sou o rei Já virei lenda, bate recorde, tô no ranking titular Sou vaqueiro top 10, toda disputa é acerrada Não percam boi, é boi na faixa, o gado sabe Quem é que manda no aboio do vaqueiro, o touro bravo já amança Boi, boi, é boi, é boi, é boi Boi, boi, vaqueiro que é bom, vaqueiro, gado treme no aboio Boi, 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 é boi, é boi, é boi Boi, boi, vaqueiro que é bom, vaqueiro, gado treme no aboio Não confunda não, menino Olha o vaqueiro, olha o vaqueiro top 10 É o nome da canção Esse é mais um do repertório no Rio Piradão Salles Essa é nossa, essa é nossa, é da pisada Bora Germano Produções Esse é o cara, hein Cleber Parra ZDs Mandando as verdades A noite está cada vez melhor Minhas pernas já, já vai dar um nó Meu sangue já perdeu Minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, balançou Bateu, balançou Bateu, balançou Bateu, balançou Vai! Essa é minha pisada de ouro Estourou, hein? A noite está cada vez melhor Minhas pernas já, já vai dar um nó Meu sangue já perdeu Minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, balançou, bateu, balançou, bateu, balançou, bateu, balançou Bora minha patroa, tem lã e unhas, acessórios, esse é o melhor, hein? Essa é minha pisada de ouro, papai Beber Farros e Dens, mandando as medais Hoje ela tá nojo, toda descarada, fazendo deboche Parece recalcada e se mexer tu vai tomar, nem tenta copiar A dona dessa porra na hora de balançar Sentando consequência, desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência, malé, malemolência, malé, malemolência, malé É muita malemolência, malé, malemolência, malé, malemolência, malé Bora minha patroa, tem lã e unhas, acessórios, a melhor, hein? Hoje ela tá nojo, toda descarada, fazendo deboche Parece recalcada e se mexer tu vai tomar, nem tenta copiar A dona dessa porra na hora de balançar Sentando consequência, desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência, malé, malemolência, malé, malemolência, malé É muita malemolência, malé, malemolência, malé, malemolência, malé Bora germando as produções Eita, forrozão menino Vamos dançar papai Lever Farra C10 Mandando as melhores E vem dançar E venha sacudir E venha ver Venha pra cá curtir Bate palminha Deixa a budinha Entra no clima Só alegria Vem dançar Bate palminha Deixa a budinha Entra no clima Só alegria Se liga meu irmão Vem pra cá curtir A festa começou Venha se divertir Vamos dançar Vamos swingar Vem rebolar E vem dançar E venha sacudir E venha ver Venha pra cá curtir Venha dançar E venha sacudir E venha ver Venha pra cá curtir Eita, forrozão menino E vem dançar E venha dançar E venha dançar E venha sacudir E venha ver Venha pra cá curtir Bate palminha Bate palminha Deixa a budinha Entra no clima Só alegria Vem dançar Bate palminha Deixa a budinha Entra no clima Só alegria Se liga meu irmão Vem pra cá curtir A festa começou Venha se divertir Vamos dançar Vamos swingar Vem rebolar E venha dançar E venha sacudir E venha ver Venha pra cá curtir E venha dançar E venha dançar E venha sacudir E venha ver Venha pra cá curtir Rapaz, aqui é diferente Eu fazer agora A dança da galinha Depois daquela farra Na hora da farra Tem aquele tiragosto E aqui com você é diferente O tiragosto é galinha Vai Bate as asinhas Bate as asinhas Vai Vai Bate as asinhas Cisca os pezinhos Vai Simbora do forró Olha a dança da galinha aí Isso é forró bizarra de ócio Vem pra cá curtir Vem pra cá curtir Vem pra cá curtir Vem pra cá curtir Vem de semana Tô na zoeira Com minha galera Vou cair na bagaceira Tô lá em casa Tô na cozinha Me deu vontade de comer uma galinha Fim de semana Tô na zoeira Com minha galera Vou fazer a bagaceira Tô lá em casa Vou na cozinha Me deu vontade de comer uma galinha Vamos apostar Quem pega mais As galinhas já tão soltas E os cabra correndo atrás Vamos apostar Quem pega mais Galinhas já tão soltas E os cabra correndo atrás Pega a galinha Vai Pega a galinha Hoje tem festa lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha Pega a galinha Hoje tem festa lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha Vai Pega a galinha Hoje tem festa lá em casa Eu vou comer uma galinha, pega a galinha, pega a galinha Hoje tem festa lá em casa, eu vou comer ela todinha Agora todo mundo vai correr atrás da galinha, todo mundo vai correr Todo caboclo mesmo, viu Juliano Produções Fim de semana, tô na zoeira, com minha galera pra fazer a bagaceira Tô lá em casa, vou na cozinha, me deu vontade de comer uma galinha Fim de semana, tô na zoeira, com minha galera vou fazer a bagaceira Tô lá em casa, vou na cozinha, me deu vontade de comer uma galinha Vamos apostar, quem pega mais, a galinha já não soube os cabra correndo atrás Vamos apostar, quem pega mais, a galinha já não soube os cabra correndo atrás Pega a galinha, vai, pega a galinha Hoje tem festa lá em casa, eu vou comer ela todinha Pega a galinha, chega a hora, chega a hora, chega a hora, vai, cadê o solinho, vai, vai Essa galinha tá um pouquinho pra aquecida, tá não? Creper Farracidez, a hora daquela pão de tiradão de galinha é bom demais Fora Germano Produções, preparo isso, quem que não fazia que ela faz lá, viu? É nóis, é nóis E aí